Hoje vai ter a luta do ano Eu vou perder, tô me preparando Eu e a saudade do lado de cá Contra ela e a bebida do lado de lá E vem porrada que eu tomo da saudade Ancada forte, quer a falta de você E a rasteira sem dó nem piedade Quer acordar e não poder te ver Quando cê fez amor, gemei me arranhando Foi pra acabar comigo, me iludiu, dormi Eu devia saber que ia acabar sobrando Eu e essa garrafa, mano a mano Quando cê fez amor, gemei me arranhando Foi pra acabar comigo, me iludiu, dormi Eu devia saber que ia acabar sobrando Eu e essa garrafa, mano a mano E vem porrada que eu tomo da saudade Ancada forte, quer a falta de você E a rasteira sem dó nem piedade Quer acordar e não poder te ver Quando cê fez amor, gemei me arranhando Foi pra acabar comigo, me iludiu Bonita, eu devia saber que ia acabar sobrando Eu e essa garrafa, mano a mano Quando cê fez amor, gemei me arranhando Foi pra acabar comigo, me iludiu Bonita, eu devia saber que ia acabar sobrando Eu e essa garrafa, mano a mano Benamelo Benamelo